Olá gente, muito bom dia, quarta-feira de cinzas, 12 de março, o SBT Rio já está no ar, só que eu não começo com essas imagens de violência, vem aqui para o estúdio, por favor, olha para mim, eu já estou preparado porque eu vim assim ó, óculos escuros, né, porque apesar de hoje ser quarta-feira de cinzas, a gente já vai começar o programa com imagens lá de fora, mostrando o que há de mais belo no seu estado do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, de braços abertos ali para a Bahia da Guanabara, com certeza quem está agora em Arraial do Cabo está com ciúmes do que eu estou mostrando aqui agora, lembrando que hoje a temperatura vai chegar na casa dos 39 graus, a sensação térmica deve chegar na casa dos 35, claro que alguém vai para a praia hoje, eu não sei quem é o escolhido, mas vai para a praia hoje para entrar de lá, porque hoje vai ter o pessoal de mini, mini fio dental, o pessoal comendo um milhozinho e tudo mais, imagens belas do Rio de Janeiro nesse momento, porque você sabe, é a sua cidade maravilhosa, né, a gente veio daquele feriadão do carnaval, quarta-feira de cinzas, o trânsito está bom ali, olha a terra do Flamengo como é que está, o trânsito está bom, agora a festa na Marina da Glória com um escândalo ontem, e eu vou te perguntar uma coisa, você teria uma lancha saída ou não, gente? Cris, tem alguma lancha aí, gente? Vê se meu amigo, se o meu irmão está ali com a lancha dele, a doutora, se eles vieram para me buscar aqui com as crianças, gente, Ô Tiago, Tiago, fala comigo se a avó da Anitta está aí para poder vir me buscar aqui, gente, tudo isso e muito mais você vai ter aqui no SBT Rio.